Eu estava vendo a Copa de 2014, o Fred jogou e o Jô também jogou. E hoje o Fred não é um jogador móvel, talvez nunca tenha sido, hoje menos ainda. Mas fez um golaço hoje, ele se deslocou para a esquerda, recebeu a bola, virou, chutou. Eu acho que o Jô não consegue fazer essa jogada, essa jogada típica de centroavante. Ele é muito estático, a bola pelo alto também não vem, ele parece um corpo estranho no jogo. Eu não consigo ver nenhum sucesso para ele no futuro próximo. Não consigo vê-lo como um jogador hoje de time grande. O Luan, eu acho que com todos os problemas que ele tem, o treinador deveria treiná-lo para chutar mais de fora da área, de perto da área. Ele tem um bom chute, eu acho que ele jogando ali entre as duas linhas, recebeu a bola. Mas nem isso ele faz, ele não sai para o jogo, não compete. Podia tentar chutar, chutar eu acho que seria uma boa opção para ele. Um jogo fechado como o de hoje, duas linhas de quatro, um chute de fora da área, poderia ver. Mas nem isso tem, eu acho difícil o futuro desses dois jogadores. O Jô ainda já tem em 34, 35, o Luan tem em menos. Acho que é mais triste a situação do Luan, né? Uau!